Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Medes Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, recadinhos rápidos. O primeiro recado é, curta o vídeo. Sua curtida é importante, fortalece o canal. O outro recado é, se você não é inscrito no canal, convido você a fazer sua inscrição e ativar aí o sininho das notificações. Pessoal, dados os recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês aqui, uma coleção aqui dos filmes de ação em Blu-ray. Aqui reúne filmes com Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Dolph Lange e Steven Seagal. Temos também Chuck Norris, tem muitos filmes com a franquia do American Ninja. Muita coisa bacana aí pra trazer pra vocês aqui, pessoal. Eu fiz uma contagem aqui. 6, 5, 8, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8, 7, mais de 60 Blu-rays aqui. Deve ter uns de 60, 70 filmes aqui. É muita coisa, pessoal, pra mostrar. Então, assim, eu vou dar um ritmo mais acelerado no vídeo. Pra não ficar muito cansativo e longo, né? É muito filme e eu não reuni tudo. Vai ter um vídeo 2 aí no outro final de semana que eu vou estar trazendo o restante. Vai ficar de fora aqui o Mel Gibson, o Bruce Willis, o Diana Johnson, o Jay Stanta. Tem uma turma aí, tem o Mark Wahlberg, né? Que faz muito filme de ação também. Jack Chan, Jet Li. Hoje eu não vou trazer essa galera, não. E o L. Sniper também. Tanta gente que vai ficar de fora aqui. Porque senão não vai dar tempo. O vídeo vai ficar longo. Então, vamos começar aqui, pessoal. Não tem uma sequência. É meio aleatório. Vou trazer aqui os Mercenários. O episódio de 2010. Esse filme aqui reuniu um grande elenco, né? Um filme de ação. Blu-ray. Muito legal. Vamos lá, pessoal. Temos aqui esse filme. Ameaça Subterrânea. Consigam, hein? Blu-ray. Muito legal esse filme, né? Bacana. Difícil de matar, pessoal. Hard to kill. Pessoal, esse filme eu tenho o Blu-ray dele original. Só que ele fazia parte do box do Steven Seagal. Aí eu peguei. Mandei fazer essa capa na gráfica aqui. E aí ele ficou agora individualizado. Aí está aqui o filme original. Importado, mas com dublagem em português. Muito legal esse filme do Seagal. Com a bela atriz Kelly LeBrock. Foi casada com ele. Nico Acima da Lei, né? A Bolt of Law também, né? A versão é importada. Está aqui o disco original do filme. Legenda em português de Portugal, pessoal. Muito bacana esse filme do Seagal. O primeiro filme de 1988. Vamos lá, pessoal. Tem mais aqui. Marcado para a Morte. Filme Blu-ray nacional, né? Oficial. Esse filme tem a dublagem aqui do português brasileiro. Vingança Implacável, né? O filme, assim que eu consigo, já está mais velho, né? Um filme com muita ação aqui. Lançado diretamente em vídeo. E essa superprodução do mesmo produtor de Matrix, né? O Joe Silver, em Rede Corrupção. Temos o Rapper, né? Rapper. DMX aqui no elenco. Ó, Rede Corrupção. Nesse filme também temos Michael J. White aqui, ó. Muito bom filme de ação aí. Do produtor Joe Silver. Condenação Máxima. Filme de ação. Temos também Stephen Austin. Que trabalhou nos Mercenários 1, ó. Esse Blu-ray distribuído pela Fox. Ó, bem legal aqui. Filme de ação com o Steven Seagal, ó. Vamos lá, pessoal. Muito filme, hein? Ficção Científica e ação aqui com o Schwarzenegger. O Sexto Dia. Filme distribuído pela Sony, né? Ó, muito legal esse filme. Schwarzenegger aqui enfrenta o próprio clone dele. Mercenários 2. Temos aqui Stallone, Van Damme, grande elenco. Chuck Norris também, muito legal, né? Pessoal, esse filme aqui, que reúne vários filmes do Seagal num disco só. Força em Alerta, Corredor da Morte, Inco de Acima da Lei, Rede Corrupção, Difícil de Matar, Momento Crítico. Aqui, Steven Seagal, Collection. Força em Alerta 1, ó. Força em Alerta 2. Fúria Mortal, Buscando Justiça, né? Fúria Mortal, muito bom filme de ação. O Homem das Sombras, Glimmer Man. Filmo bom de ação, suspense, muito bom aqui com o Seagal. Olha que bacana. O Jogador, outro filme aqui de ação com o Steven Seagal. Gray. E aqui, pessoal, Em Terreno Selvagem, outro grande filme de ação aí com o Steven Seagal. Muito bom filme, pessoal. Bacana, né? Filmo de ação e ficção, Time Cop, com o Van Damme. Morte Súbita, ó. Filmo aqui, esse filme é importado, mas tem o áudio no português brasileiro. O Grande Dragão Branco. Temos aqui áudio no inglês e português. O Grande Dragão Branco. Kickboxer, A Vingança do Dragão. Eu tenho a Retaliação, mas só que é só em DVD. Hoje é só Blu-ray, pessoal. Só mídia Blu-ray. Kickboxer, né? O clássico do Van Damme aqui. Kickboxer. Muito legal. Aí vem o restante dos Kickboxer, né? O 2, o 3, o 4 e o 5 com o Marco da Cascos. Ó, pessoal, muito filme aqui, hein? Ficção. Exterminador do Futuro, Schwarzenegger. Gênesis, Exterminador do Futuro 5. Exterminador do Futuro 6. Dia Sombrio, né? Destino Sombrio. Vamos lá, pessoal. Apresentando aqui. Temos o Alvo. Ó, filme aqui do Van Damme. Esse filme é importado. Ele tem a legenda em português de Portugal. Não tem áudio em português, mas pelo menos a legenda. Desafio Mortal. Filme aqui épico, né? De luta. Ciborgue, pessoal. Ciborgue aqui. Grande clássico do Van Damme. Soldado Universal, O Retorno. Filmão, hein, pessoal? Filme de ação aqui. Temos Michael D. White aqui, enfrentando o Van Damme. Filme de 1998. Filme de 1998. Soldado Universal 3. Temos a volta de Don Lundgren, interpretando aqui o sargento Andrew Scott. O filme é bem violento. Apesar que a produção, ela é mais fraca, né? O Street Fighter. O filme é baseado no videogame, né? Com o Van Damme. O clássico dos clássicos, né? Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Blu-ray. Olha só. Garantia de Morte. Filmaço de ação, de prisão, né? Muito bom esse filme, pessoal. Filmão mesmo. Bom mesmo. O Melhor Predador de Todos. Conchonzenegger. O primeiro predador lá de 1987. Empurrando pra lá. Trulais, pessoal. Legal, né? Trulais aqui. Olha só que bacana. Comando Matar. Duas versões. Essa mais recente que eu adquiri. Essa aqui tem um excelente som e imagem. Essa é a mais antiga. Do Mercado Livre. Nas duas capas. Muito legal, né? Olha só. Comando, né? Um Schwarzenegger lança foguete. Outro aqui já preparado pra guerra. Triologia. Rota de Fuga. O primeiro filme, Stallone e Schwarzenegger. Ó. Rota de Fuga 2. Aí o Schwarzenegger sai. Entra o Dave Bautista. Rota de Fuga 3. Aqui, Stallone e Dave Bautista. Muito legal essa trilogia, né? Bastante mesmo, pessoal. Bastante legal. Mercenários 3, ó. Temos Harrison Ford, Antônio Bandeiras, o L. Snipes aqui. Ó, muito legal. O Mel Gibson. Temos a Honda, o Riser, né? A lutadora de MMA. Esse filme é muito bom. Vi os três mercenários no cinema, viu, pessoal? Todos os três. Só não vi o quatro. Grande Anjo Negro, clássico aí dos anos 90. De ficção, ação, né? Temos aqui o ator alemão, Matias Ruiz, né? Interpretando aqui um alienígena. Black Jack, né? Esse filme aqui era pra ser uma série e não deu certo. Filme piloto pra TV. Não passou no cinema. Filme aqui com direção do John Hu. Diretor chinês aí. Muito bom. Muito competente pra realizar filme de ação. O Atirador de Elite, ó. Silent Trigger, né? Atirador de Elite. Bom filme de suspense e ação com o Dolph Lundgren. O clássico, né? Massacre do Bairro Japonês. Shoudou Like Tokyo. Ó. O Escorpião Vermelho, né? O Red Scorpion. Ó. Muito legal aqui esse filme. É um filme antigo aqui do Dolph Lundgren. Ele faz um soldado russo. Os Bradocs, pessoal. O Bradoc 2 e 3, ó. O Bradoc 2 e 3. Pessoal, eu tenho o Bradoc 1 em Blu-ray, mas tá num box ali. Fico devendo pra vocês. Mas eu já apresentei vídeo do Bradoc no canal, então tá legal. Ó, Schwarzenegger, Vingador do Futuro. Filho de ação e ficção científica. Um dos melhores filmes da carreira do Schwarzenegger. Pessoal, o clássico. Falcão, campeão dos campeões. Ovidor Tetop. Dublado em português. Condenação Brutal. Filho de prisão com Stallone. Temos aqui Donald Shuttler, né? Que faleceu recentemente, aos 88 anos. Que faz o diretor da prisão. Pessoal, aqui temos o Conan, né? O primeiro, o Conan. Arnold Schwarzenegger, né? Esse filme parece que ele é de 81. 82, 81. Eu tô vendo aqui. Ele é de 1981. Um dos primeiros filmes aqui que lançou o Schwarzenegger no estrelato, né? Queima de arquivo. Essa versão é importada, né? É Razer, né? Ó, um símbolo de reciclagem aqui. A bela atriz Vanessa Williams, né? Aqui ao lado do Schwarzenegger. Filme de 1996, pessoal. Efeito Colateral. Filme aqui que teve uma polêmica que ele era pra ser lançado depois do ataque lá do 11 de setembro. Foi adiado. É um tema de terrorismo. Colateral Damage. Aqui é um filme, assim, meia boca do Schwarzenegger, né? Não é ruim, mas também não é grande coisa, né? Fica ali um filme morno. Jogo Bruto. Filmaço, né? Clássico, né? Do Schwarzenegger. Anos 80, né? Estilo, assim, bem bateu, levou, né? Grande filme do Schwarzenegger aqui que ele faz um policial soviético, não é nem russo, né? Que na época desse filme ainda existia cortina de ferro lá, a Guerra Fria. Então era União Soviética. Ainda não era... Não passou a ter os Estados Independentes. James Belushi no papel. Schwarzenegger aqui faz o Ivan Danco. Ivan Danco. Aqui o grande policial, né? Russo. Soviético, né? E aqui, pessoal, Sabotagem. Filme aqui bastante violento. Filme de ação aqui com Schwarzenegger. Ó. Bacana esse filme. É muito legal mesmo, pessoal. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Tá acabando. Tem um timer aqui. Eu achei que o vídeo ia demorar mais. É porque eu acelerei um pouco. Senão fica muito filme, pessoal. E eu vou trazer aqui o restante dos filmes que eu tenho aqui. Ó. Os American Ninja. O primeiro. Muito legal. O Mark Lutkoff. O American Ninja 2. E o American Ninja 3, pessoal. Os três Américas Ninjas. Eu tenho toda a coleção completa em DVD. O Esporte Sangrento, pessoal. Esse filme com o Mark Dacascos. Filma aqui que aborda a capoeira, né? As artes manciais. Muito legal. Esse aqui, pessoal, que é o grande clássico, né? Do VHS. Na época das locaduras, né? Que é o rei do kickboxing, né? Temos um duelo aqui entre Laurie Avedon e Billy Blanks. Ó. Muito legal. Pessoal, aqui o Creed, né? O Stallone aqui no Creed. Muito legal aqui, né? Essa participação do Stallone aqui. Como mentor, né? Do filho do Apolo. Aqui temos aqui o filho do Apolo contra o filho do Dolph Lander. Do Ivan Drago. Pessoal, ó. Creed 3, né? Muito legal também. Aqui não temos Stallone mais, né? Que é só o Michael B. Jordan mesmo. Um filme de boxe. Primeiro Rambo. Olha aqui. First Blood. O Rambo 2, pessoal. O Blu-ray, ele tá por aí. Eu não o encontrei. Então, por isso que ele não tá. Eu não dei o tempo de achar ele. Tá? Rambo 3, ó. Bem legal, né? O Rambo 3 aqui. Pessoal, o Rambo 4. Ó. Ó o Rambo 4 aqui. Filme muito bom, hein, pessoal? E aqui, pessoal. O Rambo 5. Olha aqui. Filme distribuído aqui pela Califórnia e Imagem, né? Um dos últimos filmes, né? Se eu não me engano, os últimos filmes oficiais lançados no Brasil do Stallone foi o Rambo e o Creed, pessoal. Foi esses dois aqui. Depois disso aqui, não lançou mais nada com o Stallone, oficialmente, não. Foi os últimos filmes. E esse filme aqui, ele é de 2019. Ele foi lançado aqui em 2020, né? Eu comprei esse Blu-ray aqui em 2020. Acho que foi 2020, 2021. Ele tava muito caro, pessoal, esse Blu-ray na época. Não tava com um precinho muito bom, não. E aqui, esse filme do... Esse filme aqui, acho que ele é de 2019. Deixa eu ver, pessoal, se eu enxergo aqui. Expõe umas letrinhas aqui que é pra judiar da gente, ó. Mas, pessoal, esse filme é de 2018, ó. Esse aqui foi primeiro e depois veio o Rambo, ó. Então, primeiro o Creed 2 e depois lançou o Rambo até o fim. Esses aqui, os últimos filmes lançados oficialmente no Brasil. E mídia física do Stallone, que eu sei. Se alguém... Mas eu acho que não tem outros, não, pessoal. Oficial, não. Pessoal, então é isso. Tá aí. A minha coleção de Blu-rays de filme de ação. Faltou uma galera aí, pessoal. Vai ficar pra outro vídeo, tá? Tem Harrison Ford, tem Jason Stanton, tem Jet Li, tem Bruce Willis, né? Tem Jet Li e Jack Chan, né? Tem Diane Johnson, The Rock, né? Tem muito astro aí do filme de ação. Só que não deu pra reunir a galera, senão o vídeo ia ficar muito... O Alice Snipes, né? Ia ficar muito extenso. Então, a razão disso é o... O Bell Gibson também, que tem uns filmes dele, né? Eu vou estar reunindo aí um segundo vídeo pra trazer pra vocês o restante aí. Dos de Blu-rays aí, com filmes de ação aí pra vocês, ok? Primeiramente, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Eu quero agradecer pela sua audiência. Quero desejar aos amigos e amigas aqui do canal um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.